De noite, de dele pra fora, feito tatuagem que a alma elabora Como a gota de amor no orvalho, que a madrugada chora Me disseram como eu O pensamento se espante, a fé Indica tudo o que eu possa ter, a fé Pra ser feliz com você, necessito de fé Te vale esse sonho bonito Acreditar que aquele amor, infinito é É, a real nasceu na ilusão, no seu coração Quando você ficou de bem com a vida e pediu Ela te ouviu, ela te ouviu A real nasceu na ilusão, no seu coração Quando você ficou de bem com a vida e pediu Ela te ouviu, ela te ouviu A real nasceu na ilusão, no seu coração É, a real nasceu na ilusão